E aí, tranquilo? Quem tá falando é o Oziel, pra você que não me conhece, eu trabalho aqui em casa com compra-venda e manutenção de iPhone. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse iPhone aqui. iPhone 8 Plus, inclusive... Tá de ponta cabeça. Você parece burro! Esse iPhone aqui que eu peguei ainda essa semana, eu vou fazer um vídeo dele sobre vocês, porque tem um vídeo aqui no canal que pegou bastante visualizações, num vídeo onde eu consegui comprar um iPhone muito barato, 8 Plus, muito barato. E eu vou deixar o card deles aqui em cima, demorou, você pode assistir lá. E eu vi que vocês gostaram bastante do tema iPhone 8 Plus. Então, eu tô trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez, uma conversa aí sobre se vale realmente a pena uma visão de técnico, uma visão de usuário de iPhone, comparando os preços, comparando tudo que a gente mais tem que levar em consideração, sem muitos dados técnicos, sem muitos falarem... Ah, tem tanto de isso, tem tanto de aquilo... Não, a opinião sincera, sem ficar falando números, aqueles negocinhos cheios de frescura, de dados técnicos, tá ligado? Tem gente que gosta, mas eu, particularmente, não sou muito fã, tá ligado? Eu gosto da verdade, na prática, como que funciona. Então, eu vou passar tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo, demorou? Então, eu já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Mano, para o vídeo, deixa o like aí e deixa um comentário pra mim também, que me ajuda bastante, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, se puder também compartilhar com alguém. Às vezes, você tá querendo comprar seu 8 Plus, manda pra sua mãe pra ela dar uma olhada, demorou? Tem muito moleque que assiste também, que tá querendo comprar. Manda pra ela. Vamos pro vídeo, ó. Antes de ir pro conteúdo, eu quero te apresentar um site de cupom de desconto. Você que gosta de comprar em lojas como lojas americanas, Casbahia, Shopee, Amazon... Mano, dá uma olhada no site da Cuponomia, porque lá é um site que eu tô apresentando aqui pra vocês, que eu sei que o negócio é bom. Tem vários cupons de desconto. E além de você aplicar o cupom de desconto na sua compra, você comprar mais barato, você ainda tem direito a cashback. Demorou, então? O que é cashback? É um modelo de compra onde você recebe parte do valor que você pagou naquele produto, você recebe parte desse valor de volta pra você. Ou seja, além de você já ter pago com cupom, você vai ter direito ainda a cashback, o que é muito bom. Vai garantir uma compra segura, com qualidade e muito econômica pra você que quer comprar o seu iPhone, você que quer comprar alguma coisa aí pro seu uso. Lá tem mais de 2 mil lojas dentro daquele site lá, lojas top demais. Então, cara, vale a pena você entrar. Vou deixar aqui embaixo, inclusive, ó, um link pra você se cadastrar, que você vai ganhar 5 reais lá de saldo. Demorou? 5 reais de graça na faixa pra você, que você vai poder sacar assim que você conseguir um saldo de 20 reais na sua conta, que você consegue rapidão lá com cashback, com suas compras. Você consegue rapidão esse saldo aí e garantir, conseguir sacar todo esse dinheiro pra você. Demorou, então? O link pra você se cadastrar e receber esses 5 reais tá aqui embaixo, aproveita lá, faz bastante compra, que vale muito a pena. Tem vários cupons de desconto e vários cashback lá, mano. Falar pra vocês, você vai comprar aparelho aí muito barato. Bom, então vamos lá, rapaziada. Esse aqui é o iPhone 8 Plus que eu trouxe aqui pra vocês, tá ligado? Eu comprei ele, inclusive paguei muito barato nele. Vou deixar aí também um card aqui em cima pra você assistir um vídeo onde eu comprei 3 iPhone 8 Plus e eu falo lá, mas eu vou falar também no final desse vídeo quanto que eu paguei nesse iPhone, beleza? Ele tá com esse plástico aqui, porque ele veio, ele é um iPhone aí, vamos dizer, aquele iPhone modelo que o pessoal vende de vitrine. A gente sabe que não é realmente de vitrine, porque iPhone de vitrine, quando o pessoal passa iPhone de vitrine, já adianto pra vocês que na maioria dos casos não é de vitrine. Por quê, rapaziada? O pessoal passa como de vitrine por conta do estado dele, mas na realidade é um aparelho que realmente é usado, já foi usado, mas tá em perfeito estado, beleza? Alguns deles até recondicionados. Vou tirar esse plástico aqui junto com vocês, aqui em primeira mão, fechou? Depois eu vou dar um jeito de colocar ele de volta, mas pra gente testar ele, te mostrar aí algumas coisas pra gente conversar melhor com ele. Cara, sendo bem sincero, olha que da hora, eu amo tirar o plástico de coisa nova, mano, é muito da hora, ó. Ele tá muito bonito esse iPhone, na verdade, muito bonito mesmo. Se liga, mano, perfeitaço o iPhone, tá ligado? Incrível, incrível, mano. Bom, vamos lá então, rapaziada. Começando aqui pela carcaça dele. Aqui a gente tem a carcaça, acredito que o iPhone 8 foi o primeiro a ser lançado aí. Então aqui você consegue ver que essa parte aqui é em vidro, inclusive, muita gente fica com medo e tal de ter o iPhone carcaça. Lembra quando lançou o primeiro iPhone, que foi o 8, né? O iPhone 8, que teve a traseira em vidro, o pessoal ficou com muito medo mesmo. Mas é tudo questão de cuidado, rapaziada. Eu tô com um XR, já tive o 8 Plus também, o XR também tem a carcaça atrás, é vidro, né? A parte de vidro aqui. E eu não trinquei até hoje, por quê? Porque justamente eu tomo cuidado, entendeu? Então é tudo questão de cuidado mesmo. Vou colocar uma capinha, tem umas capinhas aí que tem um veludinho por dentro aqui que fica top. A carcaça dele aqui do lado a gente tem o botão mais e menos, né? De volume, aqui o seletor de, pra colocar ele no silencioso. Aqui em cima não tem nada. Aqui do lado aqui a gente tem o botão Power, entrada pra o chip, que eu acho, se eu não me engano, é o Nano. É o menor chip que tem, eu só bagunço um pouco os nomes, mas eu acredito que seja o Nano, beleza? Aqui embaixo saída de áudio e entrada pro microfone e também aqui uma entrada pro carregador Lightning, que é o padrão de iPhone, beleza? Inclusive não tem aqui entrada P2 pra fone de ouvido, fone de ouvido tem que ser estilo desse aqui, beleza? Aqui na frente a gente ainda tem aqui o sensor digital, o Touch ID, um botão que na verdade não é um botão físico, ele não clica. Se você apertar ele tá desligado agora, por exemplo, você aperta aqui e ele não clica. Ele só clica realmente quando ele tá ligado, porque na verdade ele é um sensor. Você pressiona e o que acontece é que o aparelho ele vibra e simula um clique. É bem parecido com um clique quando ele tá ligado, mas ele não é um botão realmente físico como a gente. É um aparelho realmente muito bonito, eu acho ele um dos aparelhos mais bonitos que a Apple lançou. Lembra bastante o iPhone 7 Plus, a maior diferença, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. A maior diferença que dá uma diferença legal que você percebe é realmente por conta da traseira, mas o tamanho, o formato da câmera que é bem parecido. Estamos falando de um aparelho aqui que foi lançado em 2017 e ainda assim tem uma cara bem moderna, bem atual. Fechou? Até porque a Apple não bagunça muito os seus padrões, né? Então vamos lá, rapaziada. Tela dele, qual o tamanho da tela desse iPhone aqui? É uma tela de 5.5 polegadas, minha mão não é tão grande, tá? Mas tipo, ela também não é pequena, é uma mão média e olha o tamanho que ele fica na minha mão, tá ligado? Eu acho uma tela muito boa, é um tamanho legal, principalmente pra jogar, você pega aqui pra jogar e é muito da hora. Então é uma tela que eu acho que é top, viu? Por mais que seja um aparelho de 2017, eu acho ela muito boa, a cor dela também é muito legal. Não tem nada que deixa a desejar aqui, referente à tela, fechou? E eu já adianto pra vocês que prefiro muito mais a tela desse aqui, do iPhone 8 Plus, do que do iPhone 8, entendeu? Inclusive, hoje pra mim, já iPhone 7 e iPhone 8, aquele padrão de tamanho de tela já tá ficando um pouco pra trás, mas é questão de gosto mesmo, de costume. Igual eu falei aqui no canal esses dias, tudo você acostuma, viu? Independente se a tela é grande, se a tela é pequena, tudo você vai acabar acostumando, fechou? É, o seguinte, vocês podem ver que conforme eu tô usando aqui, ele deixa algumas marcas de dedo. Confesso pra vocês que, na câmera, não sei por qual motivo, mas acaba aparecendo mais. Pessoalmente, é uma marca que fica até um pouco bonito no aparelho, confesso pra vocês. E não incomoda nem nada, fechou? Então, de vez em quando, dá pra passar um pano pra ver se sai essas marquinhas de dedo. É por conta do vidro mesmo. A pegada dele é uma pegada boa, até gosto da pegada dele, fechou? Não tenho nada que reclamar disso. Desempenho, rapaziada. Vamos falar um pouco agora de desempenho. Vamos lá então, rapaziada. Falando agora de desempenho, ele é um aparelho de 2017, mas ainda que tenha um desempenho top, não trava, tá ligado? É um aparelho que você pode usar tranquilo, mesmo em 2021, que não vai te dar dor de cabeça. Inclusive, ó, tô apertando o botão aqui agora, vamos ver quanto tempo ele demora pra ligar aí, fechou? Mano, é um aparelho realmente que eu, no meu ponto de vista, não tenho nada a reclamar. Beleza? Já adianto pra vocês. Ele tá ligando aí. Já era, rapaziada. Aparelho ligado é um aparelho muito bonito. Como eu falei pra vocês da tela, ela tem uma coloração realmente muito interessante, não deixa nada a desejar. Pode ver aí, ó. As marcas de dedo, quando ela tá ligada também, não aparece nada, nada, nada. E quanto a desempenho, é um aparelho que você pode ficar tranquilo, que não vai te deixar na mão em nenhum momento. Você vai usar pra jogar, você vai usar pra fazer o básico também, lógico. Jogos pesados, jogos, qualquer tipo de jogo. Eu nunca tive problema com 8 Plus, tá? Inclusive, por enquanto, não tá dando problema com ninguém. Nunca vi ninguém reclamando disso, fechou? Então, desempenho, entra aí, lógico, a característica dos iPhones, que realmente eu sempre falo aqui no canal, que é simplesmente esses iPhones aqui, eles são feitos realmente pra durar, fechou? Então, é um iPhone diferente de um Android. Se você pegar um Android do mesmo ano de 2017, às vezes hoje não roda tudo que roda nesse iPhone, beleza? Então, o iPhone realmente é feito pra durar. E é por isso que eu falo pro pessoal, mano, que vale a pena comprar mesmo depois de muito tempo, beleza? Ó, vocês podem ver que roda tudo fluido, tudo tranquilo. Vou abrir aqui os ajustes pra vocês. Ah, que é feio agora, hein? Esse é o tal do Mula. Tudo certinho, tá vendo? O aparelho tá tudo beleza, mano. É um iPhone que realmente dá pra você usar um bom tempo ainda, mesmo em 2021, por mais que ele seja um aparelho de 2017. É um aparelho que você consegue comprar hoje e ficar um bom tempo com ele ainda. Tela muito bonita, aparelho muito bom. Desempenho top, dá pra você fazer tudo que você precisa fazer nesse iPhone aqui, fechou? Então, simplesmente quanto é desempenho, é isso aí que eu tô passando pra vocês. Vou mostrar um pouco também do áudio dele. Muita gente me pergunta referente ao áudio. Vou vir aqui, ó, ajuste. Vamos vir aqui em som e tato. Vamos dar uma testada aqui no áudio pra vocês escutarem. Vocês puderam ver aí, um aparelho até um tanto alto. Ele aqui, ele já sai um áudio aqui embaixo, fechou. E sai um áudio aqui também em cima, demorou. O que causa uma sensação muito boa enquanto você tá escutando uma música, escutando um áudio ou até mesmo jogando. Não tenho nada, 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 nada a reclamar referente a áudio também. E aí entra uma questão muito importante que muita gente me pergunta também. Talvez uma das que mais incomoda as pessoas na questão de iPhone. Bateria, mano. Como que funciona a questão de bateria? Pô, a gente tá falando aqui de um iPhone 8 Plus. Não sei o número exato da bateria dele. Como eu falei, não vou ficar aqui falando dados técnicos. Vou falar na prática, beleza? Esse aparelho aqui, a bateria dele, confesso pra vocês que é grande. Fechou? Era uma bateria grande. Como eu sempre falo aqui no canal, os Plus, muita gente reclama de bateria do iPhone. Mas se você pegar um Plus, eu tenho certeza que você vai ter uma boa experiência. Porque realmente os Plus tem uma bateria legal. Tanto o 7 Plus, o 6S Plus na época. Então desde sempre eu falo muito bem da bateria do Plus. E esse aqui não é diferente. O 8 Plus também é um aparelho legal pra você usar aí de boa. Fechou? Que vai te dar... Não é lógico comparado ao Android a melhor das baterias. Mas é um aparelho que você vai conseguir usar bastante aí durante o seu dia. Acredito que em uso intenso você consegue durar até umas 3, 4 horas. Não é muita coisa, mas pra um iPhone já é um negócio legal. Fechou? Uso médio pode demorar aí até... Eu acredito que um dia pra descarregar esse aparelho aqui, dependendo do seu uso. Um dia que eu falo não é um dia 24 horas, tá? É um dia, por exemplo, você tira ele da tomada às 7 da manhã. E aí quando você chegar mais ou menos lá à tarde, umas 5 e meia. Quando você estiver chegando em casa, voltando do serviço, você vai precisar colocar ele pra carregar. Mais ou menos essa faixa aí. Demorou em uso, lógico, mais tranquilo. Sem ser um uso muito intenso. E aí vem mais uma coisa. Muita gente compra um iPhone por conta das câmeras. E como que é, Oziel? O iPhone 8 Plus em questão de câmeras mesmo em 2021, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês como que funcionam essas câmeras, beleza? Vamos lá, ó. Ele tem aqui a câmera normal. E esse aparelho também tem o modo retrato, que é aquele modo que desfoca o fundo. Vou tirar algumas fotos e vou colocar aqui na tela pra você ver. Primeiro eu vou colocar a foto normal. Vou tirar uma foto aqui da minha mão mesmo, ó. Vou tirar agora no modo retrato. Precisa ter um pouquinho mais de distância da mão. Por isso vocês não estão vendo o celular aí. Tô um pouquinho mais pra trás. Então vocês viram aí agora o modo retrato. E agora eu vou colocar aqui também o modo normal pra vocês, tá? A câmera frontal aqui, que vocês estão vendo que tá uma bagunça aqui. Porque realmente fiz mó gambiarra pra gravar pra vocês. Mas enfim, tá dando tudo certo. Vou tirar uma foto aqui e já mostro pra vocês. Então aí vocês puderam ver também a foto da câmera frontal. Essa é a câmera do 8 Plus. No meu ponto de vista é uma câmera muito boa. Até hoje também eu acho que dá pra usar tranquilo. Pra quem trabalha com Instagram, é um aparelho que dá pra você pegar. E pra você usar também, que vai ser de boaça pra você usar, tá ligado? Você não vai ter problema com esse iPhone. Como eu falei pra vocês, por mais que é um aparelho de 2017, iPhone foi feito pra durar. E a câmera sim, ainda é uma câmera top, fechou? Ainda assim é uma câmera muito legal de usar. É uma câmera muito boa, inclusive pra vídeos também, fechou? E aí vem a questão de preço, mano. Quanto que eu paguei nesse iPhone aqui? Eu paguei barato. Como eu falei pra vocês, eu trabalho com revenda de iPhone. Então eu tenho que pegar barato pra conseguir revender. E esse iPhone aqui, eu peguei no valor de R$1.850. É um valor muito abaixo do mercado. No mercado hoje em dia, você vai achar em média aí, no Marketplace, por exemplo, mais ou menos uns R$2.300, R$2.400. Tô falando dos preços aqui da minha região usado, que é o que eu acredito que vale mais a pena. Se for comprar um novo, já é um valor um pouco mais caro, beleza? Então, vale a pena comprar um iPhone 8 Plus mesmo em 2021? Eu realmente recomendo ele pra vocês. Como que fica aí, Oziel? Pô, rapaziada, no meu ponto de vista, ainda assim, mesmo em 2021, por mais que seja um aparelho de 2017, vale muito a pena pegar o 8 Plus. Você vai ter uma ótima experiência trabalhando com esse aparelho ou usando pra jogar. Pro que você quiser usar, é um aparelho muito legal. E o custo dele tá bem bacana pelo que ele pode te oferecer, fechou? Lógico que também a gente tem aí o iPhone 7 Plus, que é um bem parecido. Uma opção mais barata, que também vai te dar uma opção bem perto do que é ter um iPhone 8 Plus, demorou? Então, sim, no meu ponto de vista, ainda assim, vale investir no iPhone 8 Plus. Você que tá comprando hoje um iPhone 8 Plus vai ter um aparelho, se você pegar em ótimo estado aí, vai ter um aparelho pra um bom tempo de uso. Um aparelho que não vai te deixar na mão e você vai gostar muito, vai ter uma ótima experiência com um iPhone, fechou? Quero pedir pra você qual a sua opinião, mano. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Aqui embaixo tá o link também do Cuponomia, demorou? Pra você que quer adquirir um iPhone 8 Plus, por exemplo, novo na lojas americanas, em alguma loja aí que você acha que vale a pena, dá uma olhada lá que tem bastante cupom de desconto pra você. O link pra você se cadastrar tá aqui embaixo. Você se cadastrando, você ganha R$5,00 lá no Cuponomia, que você pode sacar assim que você chegar no seu limite lá de saque, demorou? Se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é robosealvidal. Lá também eu posto um pouco sobre iPhone, você pode me acompanhar lá. Deixa o like no vídeo e é nóis!